Em um dos caminhos da Série C, a América chegou ao Recife com uma questão a resolver em seu destino. Seguir em aflição por não vencer na competição ou retornar a Natal em estado de graça depois de quebrar um tabu. São 25 anos sem vencer nos aflitos, por isso a torcida pernambucana fazia festa antes mesmo do apito. Mas quando a bola rolou, a alegria entrou na contramão e o primeiro tempo deixou ao virrubro os potiguares e pernambucanos sem rumo. Se o que acontecia em campo não empolgava, na arquibancada a criançada tinha tempo para fazer a festa. Thiago Carvalho aproveitou o fim do primeiro tempo para discutir o que fazer na etapa final. E o segundo tempo foi mais animado mesmo. O Wallace Pernambucano desafiou a famosa lei do ex e perdeu essa chance aí. Mas lembra da conversa de Thiago Carvalho? Coloquei jogadores que fazem, que obedecem bem o que é pedido. A entrada de Elvinho mudou o jogo e o camisa 10 cruzou o caminho de Wagner. Foram dois encontros entre os dois grandes personagens da partida. E o goleiro levou a melhor nas duas vezes. A gente fica frustrado por isso, porque eu como treinador sempre procuro evolução de jogo, do rendimento. E eu acho que isso aconteceu hoje e com bastante chance. Então a gente conseguiu não sofrer tanto, ser melhor que o Náutico aqui dentro. E na última cena, como dizem por aí, goleiro bom tem sorte. Quando Wagner não poderia fazer mais nada, a trave parou o cabeceio do capitão Jean-Pierre e evitou o que seria uma justa vitória americana. Jogando aqui nos aflitos, o América nem venceu, nem foi derrotado. O empate sem gols aqui fora de casa garantiu um ponto na competição. A torcida pode até ficar feliz pelo resultado, mas quem explicou mesmo se isso muda ou não os caminhos do time na Série C foi o Thiago Carvalho. Conquistar um ponto aqui, óbvio que é algo que pode ser usado na frente e acredito que vai nos ajudar. Mas pelas circunstâncias da tabela, pelas circunstâncias do jogo, óbvio que eu não fico satisfeito, porque acho que a gente poderia e até deveria ter ganhado.